e parece que ele parece que tipo para hoje tem gente que cresceu aqui hein mano e na tá nem ligado nos esquema que eu tô sabendo se você deixa ele tá ele tava ele tava ele tava indeciso pegava uma bmw ou um Porsche esse cara tá ganhando bem é pois é deixa eles aí deixa eles o soldado Gold vai lá e tira essa roupa fedida sua por favor vai lá e troca de roupa de roupa vai lá tá pança de cora vai lá que a gente vai essa essa barriga de Lobo aí não vai lá vamos parar aqui ó pelo amor de Deus hein E aí e olha aí se vc no carro dele vai roubar um carro em vez ele pegou fazer lá no guarda aí a saudade fez jogou que sabe saudade Gold como sempre tá aqui para ele pegou emprestado ele dirige mal entendeu ele não quer bater o carro não quer ir no mecânica ele deixou o carro aí então mas aí a conversa tá boa mas vamos aí como é que nós vamos fazer vamos apostar milinha em cada corrida milzão cada um a 10 milzão na 10k e não 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 mil não vamos é louco igual vocês aí é louco negativo vocês é então sai da vida do crime aí sai da vida do crime entra para o que vocês quer ficar voltando roubando carro que vida do mano ficando essas folhinhas beijos se você achar alguma coisa no meu carro ali em mim o que que vai acontecer está fica à vontade tô ligado já vender tudo já lavaram o dinheiro ela acha já vendeu tudo fica tranquilinho sem provar disso está falando demais e você falar um negócio que vocês não estão ligados seguinte eu vou aproveitar que vocês estão aqui vai ter uma galera aqui não tem ninguém vendo só tá mais quatro ninguém tá vendo nada tá ligado vou falar vou falar só vocês já tem um policial civil na cidade trabalhando a paisana e vendo tudo que a galera tá fazendo o cara tá anotando horário anotando que o pessoal tá entregando então sim vocês ficam na atividade e já tem um policial trabalhando a paisana e vendo tudo dia vocês mesmo esperar só o mandato chegando de busca e apreensão o rapaz que já que nós tá aqui nas conversas a bota já tem uma alternativa para mim já tem uma alternativa já os outros já esses outros aí é que a boca de cala a boca vai falar falar demais eu não vou falar eu não vou falar onde é não parceiro eles nem sabem onde é parceiro agora os caras vai ficar na moita eu tô ligado que você é preso todo dia aí parceiro você cala sua boca é ficar na moita tio o cabelinho vermelho ali pica-pola fica preso todo dia é é tô sabendo um cabelo de mãe eu fiquei sabendo que ele vai ficar na galinha saiu lá das galinhas todo dia ele vai presa aí aquele papo de mim nunca fui pego aqui ainda ainda né ainda né eu é então cara tá assistindo demais graças ficar de ouro tá ligado fala demais de mim é nós tá nós quatro aqui pô então vai eu cuidar da cabeça de moito aí fica que os pés com os caras você tem sorte que eu não ando armado cara senão você vai ver vai chegar a hora para todo mundo aí relaxa fica se achando não fica se achando não o maluco no pedaço que o babel é louco o que eu já tô ligado já que os cara lá para falar para mim que ele é preso quase todo dia aí o life's maker o pica-pau viu da direita aqui é pica-pau é fala cara falou para mim que apelidaram ele de ladrão de galinha é isso é isso aí é um policial aí mano policial mexicano feião parece aqueles atores tá ligado arruma os esquemas vai pelas rotas e você não vai você não ouve aqui aí você ferra mano seguinte esse aí bateu o recorde num dia ele foi preso sete vezes pelo mesmo policial tá ligado sete vezes soldado você tá sabe você tá sabendo dessa aí ô soldatão ele foi preso sete vezes no mesmo dia e aí gosta hein e quando você vê um cara igual eu não vai querer voltar não cara ficar na surdinha mano olha para o meu olho aqui para você ver falar isso você já já estreou o xilindro novo lá a gente mudou o presídio de lugar agora vocês vão ficar hoje é mais até o nome dele lá tem um raio tem o nome que teve um rato que descobriu que lá na cadeia tinha como fugir tá ligado a gente teve que mudar aí a o o lugar que vocês ficam lá o partinho de lugar conhece conhece parceiro tudo parça já sei até quem é mano isso é tudo tá dando mole pois é só só os grupos várias vezes só os ladrões várias vezes os lá de galinha não mas vamos lá vamos lá vamos lá quem vai postar primeiro quer saber quem vai botar o milão em cima da povo vamo bora vamo bora vamo de dois em dois quem vai ser o primeiro aí e aí eu tô tranquilo aí se quiser eu vou primeiro aí então beleza vamos vamos dar uma olhada no vai chegar não vai esperar vamos dar uma olhada no trajeto eu não sei como é que é o final da pista não vamos falar isso aqui é arrancada a gente vai fazer ou é trajeto porra então mano acho que vamos fazer uma arrancada que vocês acham vamos decidir todo mundo ficam lá na ponta lá no final lá para saber quando quer chegado e eu acho que tem um eu acho que tem um negócio lá no chão vamos dar uma olhada lá vamos lá dar uma olhada lá vou lá ver o seguinte ó nós vamos ter que deixar uma pessoa aqui nessa bandeirada aqui de cá para poder ver quem que vai passar tá ligado sim tem que ficar um aqui pode ser aquela raposa eu tô achando que esses carros eu tô achando que esses carros que não vai dar não vai dar bom não hein mano vai dar sim cara e aí tem um cara de encontro lá vamos lá ver o meu deus do céu já deve ser aquele merda ai meu deus do céu esses cara ai eu e aí quem vai postar primeiro aí Peraí, tá faltando um, não Véi, quem é que botou esse carrão aqui, fi? Tá ficando louco, hein? É, aquele carro lá, véi Aquele lá que tava aqui, véi Tirei ele aí Que porra de carro que é esse aqui, ô, soldado Gold? Não sei Acho que não era daqui, não, véi Acho que é padrão da pista, tá ligado? Fica aqui Cadê seu carro, soldado Gold? Só roubei pra tirar Mas não sei, sumiram com ele Caralho, tá sumindo a pista aqui no chão Peraí, o server de helicópteros, ô, soldado Gold? Pô, é só pra mim ou, tipo, eu não tô vendo a linha aqui não, véi É pra mim, ela aparece e some toda hora Aí ferrou pra mim, véi Não tô conseguindo ver, acho que tá Mas tá alinhado, tá alinhado aí Tá, beleza Só todo mundo, tá faltando um, hein? Cadê o Bob, cara? Boa, 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 soldado Gold Eu tô aqui, ó, tô dentro do meu carro preto aqui, ó O cara chega por último e já tá querendo Que porra é essa aí, cara? Você tem que ficar atrás da linha, hein? Em cima da linha, não? Ó, os caras aqui não te dão vantagem, olha aí E aí, vai vocês dois aí primeiro, porra? E aí, galera, como é que nós vamos fazer? Quem vai sair primeiro aí? Eu vou fazer o seguinte, ó Eu vou deixar vocês organizarem vocês aí a primeira saída Eu já vou ficar lá na... Eu vou ficar na linha de chegada lá do outro lado Lá pra ver qual de vocês que vai chegar primeiro aí, demorou? Tá, e quem perder passa mil reais pro outro, tá ligado? É, é mais fácil assim, ó Positivo, quem perder, quer Quem perder já passa os milão pro outro Aí, soldado Gold, milão cada corridinha, demorou? Sem choro Pô, cara, tem quase um milhão, porra É, soldado Gold, tem dinheiro, corrupto Tem dinheiro, corrupto É, tô ligado no esquema aí, parceiro E aí, vai você e seu amigo ali primeiro? Vai, decidi aí, tá Fala aí, ô Meu amigo É, se quiser, vai você e seu amigo aí, porra Um pouquinho Solta a voz Vai, vai o seu, soldado Gold primeiro? Como é que é? Vai todo mundo, fi Vambora aí Não, é um racha, porra É muita gente, velho É de dois, é dois, porra Todo mundo é... Bora então, né? Fica ali do lado dele aqui, ó Fica aqui do lado dele aqui A linha de chegada aqui tá sumindo A linha de chegada lá no Bob lá Ó, os dois vai ficar alinhado do meu... Aí, 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 aí Aí, porra Para, porra Para um pra me dar ideia aqui qualquer Aí, tá do bom Coloca a câmera de lado Coloca a câmera de lado Que você vê a linha Os dois tá tranquilos Aham, tô vendo Os dois tá do mesmo jeito aí Ó, o meu sinal Quando eu bater palma Vocês... Dá uma arrancada aí, tranquilo? Vou comer alguma coisa aqui Pera aí Ó, na palma Todo mundo vai Aê, caralho Fora Agora tem que saber quem vai ganhar É, conta até três e já E fala já, sei lá Beleza Um, dois, três Já O outro não ligou o carro Você fodeu Não engasga não, caralho E eu tô ganhando Pô, ganhei essa, né Na equação Nossa, deu umas travadas ali Que eu fui muito rápido Aí, eu perdi o que eu sei Aí, aí, foi Aí, aí, aqui O que eu li Perdi o que sabe Já passa aqui Aqui Meu milhão, hein Ô, meu carro tava desligado Mas foi, foi erro meu Tô lá, então Seu carro o quê? Meuzinho, meuzinho Tá tranquilo Tava desligado, velho Tava desligado Tava tipo, tava tirando os negócios Comida Ah, bota feia, bota feia Ô, Goldão Foi o Goldão que ganhou, viu Ô, homem Foi o Goldão Foi o azul mais escuro Todo mundo viu aqui Foi mesmo Ele passou pra mim Você tava na frente o tempo todo No finalzinho O gol te passou aqui, mano Ah, entendi Então, beleza Cadê? Manda ele vir aqui Que eu vou dar Vou dar o dinheiro Valeu, cidadão Fala, Goldão Milão Milão Chegou aí, Tonhão Chegou, chegou Valeu Ah, velho Banquei demais Ô, não, não Calma, calma Agora faz o seguinte Faz o seguinte Vai de novo O pessoal que foi de novo Pra ter uma revanche Vai as mesmas pessoas E tenta fazer uma revanche Pra ver se vira Bora, bora Tá, tá Vai lá Que eu vou esperar aqui É a hora que você pegar O dinheiro de volta Vou ter que tirar o dinheiro De novo Banca aí Se tiver que pagar mais Eu troquei de cor mesmo Tá ligado pra você, Tonhão Eu não tô conseguindo ver a faixa, velho Alinha comigo aí Tá bom aí Ô, algum de vocês aí Dá a largada De algum jeito aí? Faz uma animação aí Vai ser qual a animação? Vai ser qual a animação, Rubens? Beleza Dá palma, tá Dá palma dele eu vou Dá palma, seu filho da puta Só precisa achar ela aqui Qual que é Ou qual que é o nome? Share, share Dá palma, dá palma Putz, aí ele dá uma largada boa Agora, hein Vou pegar o vácuo dele Ó, tá dando um estanque, ó Aí ferrou, né, porra Aí Não tem nem como Ó, tá travado do caralho Vai se fuder Pô, aí Aí o GTA trolou que sabe Porra Tá do lado do cara Do lado do cara Ficou 3km na minha frente Tão me ouvindo? Agora ficou baixo Pô caralho Pra vocês Eu tava teleportando também, velho Servidor, velho Pra mim você tava africano também, velho Aham Eu tava do lado de você Eu tava atrás de você Do nada Fui lá pra trás, velho É, tipo Eu te vi Eu te vi Você me passando, tá ligado Aí do nada Eu tava lá atrás, tá ligado Aí eu não entendi nada É, só É, só Eu tô sem querer Eu só sei que eu vi Ah, ele caiu Ele caiu Ele caiu Ele caiu Ele não é ele não Aqui Alguém falou comigo aí Ou o que que falou Caralho, o cara é bom na porrada Que isso, mano Caralho, velho Como é Caralho, os cara trocando um soco ali, velho Olha isso Caralho, olha Valeu, torraço Valeu Daqui a pouco não vai remuner O cara deu a desenhar Não deu uma porrada no queixo, velho Caralho Caralho, tio Que ele pra ser nervoso Foi esse, moleque Oh, Bob Bob, eu acho que seu microfone tá muito perto da boca, velho Tá estourando o seu óbvio Vamos lá, gente Quem vão ser os próximos aí? Aí, melhorou Ficou melhor agora, Bob Oi Vai ser Tonhão, bora então Bora, bora Sim É o pior veículo, né Ah, você viu aí o tanto que vale a pena Você viu como é Não, mas é a primeira O que Mas qual é o lance? É só vir aqui ou dar a volta? Pô, tá comendo uma manga aqui, caralho Qual que é o negócio? É só chegar lá ou tem que dar a volta? Vem Tá ouvindo? Tá ouvindo aí? Agora eu tô Eu tenho que dar a volta ou é só chegar lá? Não, dá a volta, Tonhão É só, tá ligado Você tá vendo aí no mapa como é que é o esquema, tá? Da pista É só seguir ela, velho Lá na frente que ela Você vai virar Aí tá ligado, né? Aí chega aqui no final Você dá a vida também Aí é a linha de chegada Ah, pode crer Beleza, vamos já, hein 1, 2, 3, já Não, foi já Não, não parece não Porra, ele vai pegar meu vácuo, velho Isso que é foda Acho que tá sem vácuo Ele tá pegando a pista da frente Mas aqui, ó Aqui é o rei da Rei do drible Aí não, aí não Aí trapaceou, velho Aí trapaceou Não, valeu não, velho Não, eu tentei fazer uma curva fechada Pô, volta lá Isso, filha da puta Bate no meu carro Bate no meu carro, demônio Vai lá, dá a largada Ah, foi sem querer Quem mais você estacionar ali também? Ah, tiro não Brincadeira, quando eu der o tiro Vocês... Quando eu der o tiro Vocês vão a largada, hein Acho que pode dar Calma aí, calma aí, calma aí Dá um tiro antes Dá um tiro antes, vai Beleza Não, calma, porra Ah, tá aí Ah, feio aqui Vai, no próximo tiro vai Vai Vocês ouviram alguma coisa aqui pra casa, mano? Não Dá uma balançada Puta que parada O carro não tá indo reto Repete toda a velocidade A gente vai tentar ganhar aqui na freada É difícil, velho O carro também freou Virou bonita Aí nós ganha Aí problema dele se ele bater Ah, vai um pássaro, vai tudo Que anda até cavalo de pau É, rapaz Ah, que bancada salvou, hein Tomar no cu, mano Esse carro não faz lift, velho Top Porra Esse carro não faz curva Não, ele é ruim pra caralho mesmo Não, ele é ruim pra caralho Ele é ruim pra caralho Eu falei, vou fazer um drink Ele não faz curva Ah, perdi por causa disso E aí, tá? O que você achou? Ele não faz Ele não faz Corre pra caralho, velho Ele é bom pra correr Mas ele é ruim demais Pra fazer curva Você tá ligado que eu vou Tomar de volta esse dinheiro aí, né, Tonho? Tá ligado, né? Tranquilo, pô Tá, quem vai comigo agora? Quem vai me desafiar? Vamos lá, eu e você, senhor Arco? Vamos aí Pode ser, pode ser Vai com o Arco, olha lá Eu troquei de carro Depois eu quero fazer um teste com o meu carro Que o Gold roubou ele aí Velho, olha aí O que você fez que você entrou no carro Você arrumou o vidro estranho? É porque eu sou mecânico Eu entro nele e ele fica boa Você tá como mecânico? Não sei, cara Eu sento no carro quebrado Ele fica bom Que porra é essa, velho? Você vê, né? Mão mágica, né? Tinha que pegar alguns itens Alguns Caixas de ferramenta Pra poder arrumar os carros Não tem nenhum mecânico aqui, não? Com a gente? Aqui não Eu tô falando, porra Entra no carro e conserta, caralho Aí, olha O soldado Gold entra no carro O carro estraga Vai vendo, quer ver? Ele é o contrário, né? É, ele é o contrário Ele entra no carro O carro é o carro da pane Em geral E aí, velho? Que esses caras foi Toda arranhada Pô, os caras Deixa eu falar que corrida É em outro lugar, não? Então, só pode Acho que esse foi Outra pista, hein, mano Acho que eles vão Consertar o carro Qual o carro? Esse aqui? É Não arrumou, não Ah, arrumou Que isso? O cara é milagreiro Eu tô falando É mecânico, porra Mecânico automático Porra Entra em todos os carros Aí pra ir arrumando Calmei, calmei Os caras aí Tá vindo aí, ó Nossa senhora Ah, deu um treta aí Pro Torraste ter ganhado Do Megane Deu um treta Não, tá Deu uma volta ainda Falta outra Ah, é a primeira Caraca, o Torraste tá ganhando, mano Tá achando que aquele cara Deixou Agora ele vai tentar Dar uma arrancada Aí no final Arruma esse Megane Aqui, ó Tá podre Mas vocês também Vocês tão quebrando Os carros todos Porra Oi 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 Me puxa de lá Pode ser alguma coisa aí, cara É estranho isso aí, velho O carro do cara aí E aí? Sabe que não valeu, né? Por que não? É corrido É GTA Além de sair antes Ele me fechou Chorou Não, ele me fechou Chorou Escuta a minha live Escuta a minha live Você vai ver, pô Sem chororô Sem chororô, soldado Paga os mil pra ele aí, soldado Vai lá Não, não vou pagar nada não, filho O cara queimou largada Me fechou Bateu no meu Tem essa Senhora Eu não sei O bom é Bateu Bateu Eu tô te ajudando, cara Tô tirando seu capacete Relaxa, parça O Bob tira na pontinha Ah, tá Foi só pra tirar capacete Foi só pra tirar o capacete Relaxa Eu só empurrei o cara Eu tô empurradão na cara Tá suave Tá suave, Bob Tem que sair dessa vida aí Que você é muito ruim Vota ser bombinha E aí? O senhor Vota ser bombinha Eu quero meu prêmio Aí eu quero tirar Eu quero ir com o Gold Vamos lá, nós dois, Goldão Você vai ter seu prêmio Então paga aí Não, não tava sabendo Que era corrida GTA não, filho Pra mim era corrida séria Não, é corrida seríssima Valendo Você deu largada no tiro Você queimou largada Me fechou? Não, sinto muito Não, eu não fecho a largada Ah, meu Deus do céu Eu não aguento isso aí Eita, nós Ô, senhor Bob Seu microfone Tá dentro da sua boca Vai tá explodindo tudo aqui Vamos lá, gente Tá no estômago já, né? Eu acho que é o jogo, velho É verdade Calma aí Calma aí Cadê? Entra no meu carro aí, pô Ah, você é louco? Eu vou... Ah, fi Ah, mas na moral Se bora perder esse carro aí Se bora perder esse carro aí Ele vai dar 10 mil pra cada um Ele vai perder Não, não, não Não, vai dar 10 mil pra cada um Quem vai contar até 3 aí? Eu conto Todo mundo pronto? Pera aí, vai ser duas voltas? Positivo Duas voltas Duas voltas Duas voltas É igual tava antes Acaba lá, né? Beleza, beleza Ah, no já, hein? 1, 2, 3, já Eu vou dar um chega pra lá nesse foco Filho da puta Eu vou continuar E ele não Ah, rodar pro inferno Meu carro tá fumacando e parou Ah, vai Ah, não, velho O carro queimou, velho Puta que pariu Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Foi eu que ganhei Eu cheguei primeiro Eu cheguei primeiro Ah, chegou, né? Pode dar meus milão aí Eu já tava aqui, velho É Uhum Porra, o Porsche lá Acho que rodou, né? Ó, dá meus milão aí, viado Pera aí Cola aqui, Fênix É, quero nem saber não E aí, cidadão O que aconteceu com o seu carro? Vai ser Vai pro outro lado da pista Cidadão? Cidadão é meu ovo, cara Você além de queimar a largada Você além de ser ladrãozinho Queimou a largada Ainda me tirou do jogo, velho É, eu fiz nada não Foi pra esquerda Bateu no seu carro Sem querer, porra Ah, tá faltando Tem duzentos Tem duzentos Tem duzentos pessoas Mandando enfiar o dedo Do seu cu Que rasgava Ah, caralho Eu não caminhei 200 pessoas falando Tem duzentos Ó, duzentas pessoas Viram você queimando a largada Você vai discutir com 201 Não, tá na sua tela Na minha tela Eu falei já e fui Ainda capotei meu carro Ainda carro ficou Caso roda pra cima Deu peito Olha aí, olha aí É, o meu ali na curva ali Morreu também Se você falar já e foi Não, tem que jogar uma granada Pra frente Alguma coisa É, joga uma granada Ó, na próxima Você joga uma granada Você joga uma granada Joga a granada Dentro do carro do Gold E a gente sai, beleza? Ah, isso sim Quem que vai me levar lá Pra me pegar Preciso de outro carro Perdi meu carro, mano O soldado aí Joga no carro do bobo Que tava de Porsche O bobo que tava de Porsche Ainda perdeu Então tá, soldado do Gold Cadê? Me dá uma carona Você esqueceu, pô? Vou dar Quando eu entra no carro Ele conserta Eu tenho a mágica Meu carro ficou Com as rodas viradas Pra cima, mano Chega pra lá Deixa eu apagar aqui O pouquinho aqui O Vanderlei Pera aí Oquinho, senhor Tá me chamando dequinho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau